Mãe da fome, repórter do Agora é Sério, estamos agora visitando um city tour do Camp Nou. 4 de agosto, 4 horas da tarde. Aqui nós compramos os ingressos, os tickets, para entrarmos dentro do campo. Aqui à frente, Camp Nou, dá para vocês ver o sol, aonde nós tomamos uma cerveja ali. Vamos se aproximar mais, vamos ver mais perto. Ao nosso grupo, a nossa imensa torcida, que veio pesquisar, aí as belas ticas passando. Entrada. Fala, garoto. Aí, Camp Nou, para quem nunca vai vir aqui, pelo menos vocês estão juntos comigo, que são meus olhos. Aos internautas aí do Agora é Sério. A imensa torcida que veio do Brasil, para assistirmos a goleada histórica, a vergonha nacional. Jogador de diretoria do Santos, tem que tudo apanhar, todos apanhar. Eles deveriam fazer isso com o Laker, ou seja, Camp Nou. Camp Nou. Camp Nou. Vamos lá, Pepito. Camp Nou. Vamos lá, Dali Santos. Camp Nou. Ah, Boituba. Tirou? É, filmando? É, filmando. As belas ticas. Só passeando, são mais belas que as outras. Só Deus sabe de onde essa turma são. O que tem de turista nessa cidade é brincadeiras internautas do Agora é Sério. É muita gente. São 50 milhões de pessoas a ano visitando a Catalunha, mais especificamente Barcelona. Meu Deus, é um monte. Vamos lá. Até mais.